Cara, muito feliz de poder ajudar o São Bernardo nessa grande vitória e fazer história. O mais importante de tudo foi a vitória hoje. Graças a Deus conseguimos botar nosso ritmo, conseguimos um pouco no nosso jogo, conseguimos sair com a vitória. Feliz pela conquista aqui hoje, mas essa é a conquista que não é só minha. Acho que dava para dar uma para cada um. Um troféu para cada um, todos que entraram ali, todos que ficaram no banco, todos que ficaram fora. Acho que não foi só o João que eu, mas isso daqui foi para todos. E o que dá para esperar do São Bernardo aí no restante dessa primeira fase? Vamos passo a passo, né cara? Vamos fazer o nosso trabalho. Um degrau de cada vez aí, se Deus quiser. A gente almeja coisas grandes, né? Então vamos passo a passo, pezinho no chão. Não tem nada decidido ainda. Parabéns, João. Obrigado.